Você acredita que trabalhar valores na sessão experimental é impactante ou teria alguma outra sugestão mais forte? É uma sessão poderosa de valores. Começar pelos valores sempre é interessante, porque vai trazer clareza, de forma que se você deixar claro para a pessoa que as decisões que ela vem tomando na vida são guiadas para aproximá-la dos seus valores, se você ajudá-la, por exemplo, a tirar uma foto de como está a vida dela hoje e conectar as atividades, o dia-a-dia dela com os valores dela e mostrar que tem um gap. Tem uma ferramenta que eu utilizo que é muito forte, que é eu falo para a pessoa mapear durante uma semana a semana dela em função dos cinco principais valores que guiam ela. E eu peço que ela dá uma cor para cada um desses valores. Ela vai colorindo a semana dela para ver se de manhã, por exemplo, tal dia, no café da manhã, se o valor é família. Tomou café com a família ou saiu correndo desesperado e tal? Porque se tomou com a família, deixa colorido. Se nem tomou café, nem os filhos estavam dormindo, ele saiu muito cedo de casa e não teve nenhum contato, nenhum dos valores, dos cinco valores, então ele pinta de cinza essa parte. Aí no final ele vai ver se a semana dele está mais colorida ou está mais acinzentada, porque se o dia-a-dia dele está desconectado com os valores, não tem como ser feliz, ponto. Então trazer esse tipo de clareza no início pode ser excelente para um processo depois de reajuste da rota, para a pessoa desenhar uma vida em torno dos valores dela. Mas é sempre bom ser algo bem prático e bem concreto para a pessoa, em uma hora, entender contigo que ela atingiu algo.